Se você vai para o tozinho, não responde agora. Já vai para o quadro, entrevista com o especialista. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Alex Bacala. Sou hair stylist. Hair stylist? É. Sou brasileiro? Sou paraibano. Ah, que demais. Adorei, doutor. Mas eu só tenho um sotaque que eu achei que fosse americano. É? É isso, doutor. Que lindo. O senhor é hair stylist. O senhor ganha para dizer que as pessoas são cafonas, são bregas, são mal vestidas. Como é que eu faço para ser hair stylist também? Porque eu já faço isso de graça. O pessoal confunde muito com consultor de imagem. Então, serei sincero. Sim. Estou escrota? Gostei. Seu estilo eu gosto. É um estilo dramático. Mais tirulipa, depois da guerra. Com 1,50m é possível dizer que eu posso usar alta costura? Baixa estatura, pessoas meio fio, elas podem usar alta costura? Pode. O senhor tem quanto? O senhor também é mais miudinho, né? Eu tenho 1,68m. Ela é mentirinha nossa, né, doutor? E o senhor está vestindo o que hoje? Fala do seu look. Dramático, para combinar com você. E uma franja marboneca também para atrapalhar do sol. O senhor veste alguém famoso? De algumas pessoas que eu prefiro não contar o nome. Falar o nome agora, mas... Porque brigou, né? Não, que é isso. Estou gostando do senhor, sabia? Sou casado? Está... Ih, eu quero pegar esse potinho. Chegamos aqui no ponto. É música de tristeza. O que houve? Viajou. Com outro? Não, para trabalho. É, o que o senhor pensa, né, doutor? Viajou a trabalho, volta todo manchado, mordido e molhado. Uma sunga branca. Todo machucado. Mas não quer falar o nome, né? Não posso. Não posso falar o nome de ninguém, né, doutor? Você é procurada pela polícia, não? Não. Você gosta das roupas da Virgínia? Fonseca? Hã? Qual da Virgínia? Novik. Quem é fonseca? Caramba, fonseca. Fonseca. Acho algumas coisas, eu gosto, sim. Acho bacana. Tem algumas coisas legais. Eu gosto como você é educada para dizer o seu não. Por que a Bruna Cazine põe uma roupa e fica moda e eu ponho? Parece um naufrágio. A galera põe uma roupa de frio e fica bonita e eu pareço o Dan DeVito. Você é elegante. Não, doutor, sou uma tartaruga. O inventor da ombreira foi Renato Aragão? Qual a diferença entre cetim e bucetim? Eu sei que cetim você vê sempre, agora bucetim a gente não vê um tempo, né, doutor? É verdade. O tempo tá mais difícil. Você tá animado? Tô vendo sua armada e é barraca. É correto afirmar que uma coelha freada tem um toque de cocô Chanel? O pior de cagarem em banheiro público é quando você sente a balenciágua na bunda. Você vê os atores todos se trocando de roupa, né? Quem que você indica aqui pra mim? Não gosto de falar o nome. É melhor. Não gosto de falar o nome. Você tá tendo de chopar. Sabe essa marca? Chopar. Tá tendo de chopar. O senhor cospe ou engole? Engole. Engole, doutor. Mais de quem? Não pode falar o nome. Minha melhor amiga Leda pediu uma rasteirinha pra ir numa festa. Eu dei uma banda naquela filha da puta que ela caiu de cabeça no chão. Com que roupa vou pra delegacia? Quais são as cores de uma entrevista de emprego? Aqui um bando desempregado, não tem nada pra fazer, fica tirando a gente aqui. Que roupa você vai pra uma entrevista de emprego, por exemplo? Sóbrio. Um jeans, uma camisetainha. Qual o limite para ir mal arrumado a um shopping? É quando apareceu uma roupa que o David Brasile usaria? Apelidei o marido de Petit Poit por conta das suas bolinhas. Gostou, doutor? Aqui é assim, 10% de cultura, 90% de piroca. Estava andando pela hora de jogar pra cabana com o meu vestido de estampa de oncinha, quando o rapaz encostou o seu carro e me elogiou, me ofereceu 50 reais. É assim que você ganha dinheiro com a moda? Você sente o cheiro de couro de longe? De quem? Não posso falar o nome. Gostei, você pode criar essa bordão, doutor? Lógico. Vamos fazer? Vamos. Eu falo uma pergunta, qualquer pergunta você fala. Não posso falar o nome, tá? Meu marido sente muito frio nos membros. O senhor sabe onde posso encontrar uma bela manta de piroca crochê? Não pode falar o nome. Boa. Agora vamos criar outro bordão. Franja boné, fran, 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 fran. Tatuagens escrotas, boné pra trás e uso excessivo de corrente. Como identificar rapidamente e tratar os sintomas de neymarização? Franja boné, fran, 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 fran. Vamos criar outro. Eu uso jaqueta pra esconder minha teta, tá? Muitas pessoas consideram a GQ um ícone fashion. Quem, doutor? Quem? Eu uso jaqueta pra esconder minhas teta. E agora você vai discordar de mim. O senhor é muito simpático demais. Agora você vai falar assim, não! Eu não admito isso, vagabunda, tá? É recomendado meter o ferro na saia de pregas ou vai me causar hemorroidas? Eu não admito isso, vagabunda. E agora é... Mamãe, mamãe... Arde como bom, belê bi... Arde como bom, belê bom... Arde como bom, belê bi... Você já deu o seu chanel? O senhor vê com bons olhos o uso de sobretudo e de sobre rolas. Esse não tinha, doutor. Respeite as regras do nosso programa. E agora vamos ver mais um. Agora é o de cometer a mão na tua cara, sua puta de primeira, tá? O senhor gosta de enfiar as coisas na prechete e na bolseta. Vou enfiar a mão na sua cara, sua puta de primeira. Boa. Doutor, o senhor é ator. O senhor é um ator que eu descobri aqui no nosso programa. Cara de medo. Cara do Maxi Velhinha. Desespero. Igual a do medo, hein? Igual a do medo. O procedimento impediu a dificuldade de se expressar direito. Agora, cara de alegria. Boa, cara de alegria. Tristeza. Dormindo, né? Tristeza, mas dormindo. Agora, cara de arrogante. Olha! A sombra da estrela também já puxou. Não tem nem como você, né? Agora, a cara de sedutor. O que é isso, doutor? Não me fecha de beijar aqui agora, né? Ô, gostou careca? Levanta, levanta, levanta. Salvei aqui, hein? Agora, doutor, é o seguinte. Eu vou fazer, você tem que ficar imóvel. Assim, ó. Com a mesma cara, assim. Nem respirar, nem piscar. Cara, assim. A gente, quando a mudança chegar, a gente acorda. Não, mas agora é assim, ó. Já fez uso de um piraquê? Uma piroca cheia de paetê? O suspensório de piroca, a suspiroca, é uma tendência para 2025. As roupas vestem melhor em quem tem fisico de rola. Pode só assim, ó. Demonstra com o rosto onde o senhor gosta de colocar pequenas pedrinhas de varovski. Maravilhoso! Muito obrigada!